Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, meu gás acabou e graças a Deus faltou no dia certo, minha gente, que foi no dia que a gente estava com dinheiro para comprar. Glória a Deus, né? E aí a gente está se preparando para ir pesquisar os valores, né? Porque a gente sempre compra num bairro bem mais longe de casa, mas que o preço lá é muito acessível, gente, e vocês vão se surpreender com o valor, tá? Se preparem, se preparem. Comenta aí quanto é que vocês estão comprando, se está abaixo desse valor ou se é só eu que estou conseguindo comprar nesse valor, gente. Sim, R$ 79,99, minha gente, olha só. E ainda recebe no Pix, viu, minha gente? Só não sei se tem acréscimo. Mas é isso, minha gente, já compramos e estamos indo para casa. Oi gente, tudo bem com vocês? Ignorem esse barulho, tá, gente? E no vídeo de hoje, gente, dando continuidade do de ontem, né? Porque ontem a gente foi comprar o gás e ali pronto, acabou. E hoje é um novo dia. E aí, gente, o que eu vou mostrar para vocês, vou limpar a cozinha, tá? Vou cortar um frango, né, que a gente comprou ontem também. Eu comprei algumas coisas, mas eu resolvi não mostrar nada para vocês, porque são sempre as mesmas coisas. E para não ficar repetitivo, então resolvi não mostrar. Na próxima eu mostro, com certeza, tá bom, minha gente? Então, vou dar uma limpadinha na cozinha e, ó, se você é novo ou nova por aqui, não esquece de se inscrever, tá? Para me ajudar a bater os 4K. Estamos bem pertinho, minha gente. Estamos com R$ 3.948, a última vez que eu olhei, tá? É, minha gente, coração, ó, tá assim agitado. Mas é isso, minha gente, ó, chega para cá, deixa o like, ativa o sininho de notificação, compartilha. Lembrando que nós temos vídeos aqui, gente, no meu canal, de segunda a sexta, às 18 horas da noite, tá bom? E também, gente, comenta aí o que vocês vão achar desse vídeo. E é isso. Tchau, tchau. Fiquem com o vídeo. Bom, gente, olha a situação do meu fogão. Vou limpar agora, juntar as panelas, tudo, e botar para lavar. Já lavei essa louça toda, né? E agora vou dar continuidade agora aqui, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí...